Muito fiel, meu... Quer saber, meu? Pois, eu cansei, mano, eu cansei, mano. Eu cansei, mano, eu cansei. Sai fora, tio! Que isso? Faiou? Ô, louco, irmão. Nossa, agora eu tô tristão, hein? Será? Ih, faiou, mano. Nossa, mano. Mano, que que é isso aí, cara? O mano plantou uma bomba aqui, velho. Desculpa aí, desculpa aí. Mano, você trouxe uma bomba, velho. Uma não. Várias, só isso aí. Não, 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 não. Para aí, para aí, para aí, anel! Ai! Eita, porra. Mano. Cansei aí, moleque, velho. Ó, essa falhada não chega perto, não, mano. Mano, o bombeiro já... Nossa senhora, a cara do crime, velho. Mano, tinha que filmar a cara do bombeiro ali, ele adorou. Mano, o bombeiro já vem chegando esse inferto, ó. Só, só, só se preparar lá. E o curiga já vem chegando como...